Oi gente, tudo bem? Meu nome é Igor e hoje eu vou na pré-estreia do filme de Angry Birds. O McDonald's me chamou, então eu queria agradecer o McDonald's, né? A Ana, que é a Ana Clay, que trabalha na DM9, que é ela que me chamou também, ela que me deu o convite. Uma vez o McDonald's enviou os brinquedos, é que assim, eles enviam os recebidos, tipo os brinquedos novos. E aí uma vez foi o do Angry Birds, né? Então eu coloquei todos na mala pra poder ir com ela. Olha só. E eu cheguei na sala, todo mundo me olhando, tipo, querido, o que você tá fazendo? Aí eu tô gravando com o celular porque eu esqueci a câmera, então eu não sei se a qualidade vai ficar muito boa, eu acho que não. Apesar de que o celular grava em 4K, né? Que é o iPhone 6S, mas não é lá essas coisas também. E agora vai ser no Shopping Eldorado, vai eu e a Isabelle, dá um oi. Oi, não, o Shopping Eldorado? Não, Eldorado, eu confundi. Depois vai ter a coletiva de imprensa com os dubladores nacionais, então tem a Dani Calabresa, o Marcelo Adnet, Fábio Porchat, a Pátria dos Reis e tem mais uns que eu não lembro. Enfim, agora a gente vai pegar o Uber e vai pro Eldorado e acho que era só isso mesmo pra falar. A Maíra Madeira também vai, a gente vai se encontrar lá. Bom, enfim, é isso aí, até já. Na primeira aula a professora já deu a chamada, né? Daí eu não falei nada. Daí na próxima aula, o professor, eu encontrei o professor no corredor, aí eu falei assim, professora, eu vou num evento, você pode me dar chamada pra Isabelle também? Aí ele falou, posso, porque eu já tô com muitas faltas nele, né? Porque, como vocês sabem, eu viajei bastante no começo do ano. Chegamos aqui no Shopping e eu coloquei a touca porque meu cabelo tá uma bosta. É o Shopping Eldorado e eu não sei onde tem que ir agora, a gente tem que ir acho que no andar do cinema. Tem um treco de avião aqui, que engraçado. Eu já vim aqui ano passado quando foi encontrinho da Tassi, que ela fez com a Tang, e aí eu vim ver a Tassi, foi a primeira vez, aí a Tassi falou assim, ah, eu te conheço, eu te sigo no Instagram, aí eu, ai meu Deus. Mas a foto foi muito rápida, foi um segundinho e aí acabou. Mas enfim, aí é a vida, né? E aí tinha umas pessoas que me reconheceram, eu tirei umas fotos, me achei assim. É ali mesmo. E agora a gente vai subir pelo escada rolante, tem que ter a carteirinha pra subir, porque o Shopping não abriu ainda, então só sobe quem é funcionário. Aí eu falei que tipo, ah, tá indo no cinema pra coletiva e pra assistir o filme, aí ele passa. E aí ele falou, ela tá com você? Aí eu falei, tá. Deu vontade de falar assim, não, achei no show ali, falei, vamos! Aqui chegamos lá no cinema, porém, tá tudo fechado. Então eu não sei se vai ser agora. Cheguei, tem o Angry Birds aqui, olha só. Eu não lembro o nome dele, mas eu vou tirar uma foto com ele e postar no Instagram. Chegou mais um, eu tô... parece que eu tô na Disney, eu tô surtando. A gente tá pensando como é que eu tiro uma foto criativa com os dois. Eu pensei em me jogar no chão e fazer cara tipo de... Eu falei pra ele pegar aquele negócio e jogar na cabeça deles assim, sabe? Era tipo um bumerangue, tipo um bumerangue, sabe? Ela quer que eu pegue o meu Angry Birds e jogo neles, tipo assim, não! Tá vindo mais um, eu tô nervoso, olha só. Ai, que fofo! Gente, que legal. O café não era lá na loja do McDonald's, era aqui mesmo no cinema, quer ver, ó. Tem pão de queijo, suco e café. E essa é a Ana, gente. Ela trabalha na DM9. A área de marketing ou não? Eu falei errado. Na área de social media. Social media. E ela que chamou a gente pra cá, então um beijo! Olá, meu nome é Bomba. E eu estou muito bravo. Porque eu fiquei sabendo que a porca mais porca das porcas está aqui. O nome dela é Maíra Medeiros. E eu preciso me jogar nela. Porque senão ela vai roubar todos os meus ovos. Eles estão dando entrevistas, eles estão muito chiquinhos. Tem muito pessoal de imprensa aqui, tem tipo revista, site. E aí de pessoas da internet, vai vir eu. Aí também chamaram a Maíra Medeiros, que ela tá chegando. A Mari Moon, que eu não sei se vem. A Jéssica, greco, do Indiretas do Bem. E eu acho que só. Amanhã vai ter a outra pré-estreia, né? Mas aí é do Itaucard, eu acho. Não sei direito. Mas eu sei que amanhã vem o Federico De Vito. Eu tenho uma história engraçada com ele. Porque assim, eu encontrei ele lá em Los Angeles, né? E aí eu vi ele uma vez na Universal, cumprimentei. Aí na segunda vez que eu vi ele foi em Santa Mônica. Só que eu fiquei nervoso porque assim... Ah, era o Federico De Vito, né? E aí ele também foi me dar oi. Só que ele falou em inglês. E aí como ele falou em inglês, eu pensei em... Eu ia falar em português e pensei em inglês. Aí eu fiquei nervoso. Aí eu tipo... Eu não falei nada. Aí eu só fiquei gemendo. Aí eu ri tanto nesse dia. Ah, foi engraçado. Eu acho que ele não percebeu. Mas enfim, né? E aí estamos aqui esperando o filme começar. Aí depois que o filme começar vai ter a coletiva de imprensa com o pessoal, que é os dubladores nacionais. A Maíra chegou. Já tá com o que na mão? Um suquinho. Um suquinho. Se tivesse comida, teria comida. Como foi se sentir atacada por um Angry Birds? Foi assim, algo que eu nunca senti antes na minha vida. Foi uma sensação única e me explicavam. E olha o brinco dela, gente. É um cocô. Eu achei legal porque... Como é que chama? É o Hama Beads, né? Alguma coisa assim. Ah, sei lá o nome disso, mas é um beads. Você passa ferro e aí ele fica durinho. Eu queria fazer um desses, só que aí ia ser uma capinha. Eu vi no YouTube. Mas eu nunca achei pra comprar isso. Tem da liberdade, menino. Tem da liberdade? Vamos lá então. Agora a gente vai entrar pra sala e os Angry Birds estão indo embora. Dá tchau, Angry Birds. Eu não posso contar nada do filme, né? Acabei de descobrir. Quer dizer, é meio óbvio, né? Mas enfim, vamos lá. A mulher que tá fazendo cobertura de cinema, que me conhece. Eu esqueci de perguntar o nome dela. Então um beijo pra você. E agora tá aqui na filinha. Acho que o filme é 3D. Eles estão recepcionando a gente. Agora é hora de dar tchau, gente. Eles vão lacrar nosso celular. Porque a gente não pode mostrar nada pra ninguém. Acabou o filme. Eu já falo um tiquinho. E agora estão entregando brinde. Olha só, brinde cinema aqui. Angry Birds. Olha só uma sacola e uma... Eu não vi o que tem dentro. Chegando em casa eu dou uma olhadinha. Não, depois que eu saí da coletiva. Agora a coletiva é aqui nessa sala. Olha só, ainda não tem ninguém aqui. Mas... Quer dizer, aqui tem. Então, eu adorei como eles pegaram as características de cada personagem. E fizeram as coisas. Porque dá mó vontade de jogar também, né? Ah, você tá... É que tudo que você tá falando é o que eu queria falar. Por isso que eu tô filmando. Ah tá, entendi. E... Ah, é muito bom. Eu não posso falar muito porque o filme não estreou ainda, né? E eu vou postar esse vídeo antes. Mas ó, vai pro cinema ver. E agora a gente vai ver a coletiva. A Dani tá tentando entrar nesse... Nesse chão... Horrível. Dani Calabresa. Olha só. Oi. Aqui, ó. Eu aponto. Eu sou legal. Ricardo Piologo. Rodrigo Piologo. Papadio, gente. Senta aqui. Ele vem com o roteiro pronto e tal. Então, até que ponto vocês podem improvisar e colocar vocês no personagem? Esse microfoninho de impeachment, né? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que nossos filhos! Pela Cláudia. Olha... Pela Cláudia. Senhores... Nobres senhores jornalistas. Nobres senhores... Seu voto, Adineu. Por favor, seu voto. Vamos votar, deputado. Olha, respondendo a vossa pergunta, a gente tem uma liberdadezinha... A gente tem uma liberdade mínima de... Não é exatamente de improvisar, mas de ajudar a direção. Porque existe um desafio enorme de uma tradução, né? Que é uma coisa muito difícil traduzir um desenho inteiro. E, às vezes, traduzir expressões e traduzir piadas. Como é que você vai falar pra traduzir uma piada que tá em inglês? Trazer português é impossível. Ou muito difícil. A gente teve... A gente já começa... Todo mundo aqui ama muito o Manolo, nosso diretor. No fundo, o desenho foi feito com a voz daqueles personagens americanos. Então, por mais que você queira dar um outro tipo de interpretação, não adianta. Tem que ser naquilo que foi pensado originalmente. Então, tem essa dificuldade de ter que encaixar no tempo certo. E, às vezes, em inglês é curtinho. E, em português, hi. O hi, que é o oi. Fica oi pra baixo. O hi é aberto. Meu nome é Claudio. Eu sou do UOL Jogos. E eu queria perguntar justamente sobre o fato de ser um filme baseado em um jogo. Até na época em que anunciaram. A gente, na redação, pelo menos, ficou estreando. Porque não é um jogo de aventura. Que tem uma história super elaborada. E decidiram transformar no desenho. E criaram personagens originais e tudo mais. Vocês que interpretaram os personagens. Queria saber de vocês. Se vocês sentem, assim, se o fato de a obra original ser um jogo de videogame. Muito mais focado ali na jogabilidade. No desafio. Na brincadeira. Em vez da história. Se isso afetou o filme de alguma maneira. Como vocês sentiram, na história do desenho. O fato de a obra original ser um jogo de videogame. Eu acho que uma coisa muito inteligente dos roteiristas. Foi ter pegado os personagens. E dado as características gerais. Todas as características do personagem. Em cima do efeito que ele fazia. A velocidade do amarelinho. Que ia lá e destruia e tal. E isso já deu uma colorida total. Porque os personagens ganharam vida nesse sentido. O amarelinho, então, ele é ágil. Ele é rápido. Ele está ansioso. Ele varia de emoção. Tem a ver com o que aconteceu. Então, isso já facilitou muito. Para os personagens não serem frágeis. Não serem só. Ah, ele é vermelho. Não. Ele tem lá a questão dele. O amarelo também. Enfim. A diferença desse filme. Que foi a minha segunda experiência com dublagem. Então. Parece que a gente veio mais tranquilo. Mas eu vim com mais medo. Porque eu já tinha visto como é difícil. Nossa. Eu sou muito fã. Eu sempre quis fazer dublagem. E hoje reconheço. O trabalho deles é realmente incrível. Eles estão posando para o pessoal tirar foto. Então, eles estão virando para lá e para cá. Nós estamos escolhendo um lugar para comer. Opa. Achei aqui muito legal. Vamos comer aí dentro. Eu quero brincar. Então. Foi muito legal participar da coletiva. Quer dizer. Eu participei vendo. Eu pensei em duas perguntas. A primeira era para o Fábio porchar. Porque o personagem dele fala muito rápido. Daí eu pensei em perguntar se foi difícil. Porque ele também gesticula muito. Entendeu? Mas ele acabou falando isso espontaneamente. E depois eu pensei em perguntar em geral para todos. Se tinha alguma característica dos personagens que eles viam que representava eles. Entendeu? Só que eles também responderam isso espontaneamente. Sem ninguém perguntar. Aí eu fiquei sem saber o que perguntar. Não perguntei nada. Mas é super de boa te perguntar. Porque tipo. Poucas pessoas levantam a mão. Principalmente no começo. Porque está todo mundo com vergonha. Então se você tem. É. Se você não tem vergonha. Se você toma iniciativa. Tipo. Levantar a mão. Você já começa falando. Foi isso basicamente. O filme é muito bom. Estreia dia 12 de maio. E obrigado McDonald's. Obrigado DM9. Obrigado Ana que está aqui. E a. Deixa eu mostrar a sua. A Ana. Pera aí. A Ana já trabalhou na Disney. 3 vezes. 2 vezes. Que ano você trabalhou? Trabalhei em 2008. E depois em 2014. Inclusive. Teve um pessoal que eu conheci. Que trabalhou na Disney. Que trabalhou com a Ana. E ela reconheceu eles. E ela tem uma capinha da Disney. Que são todas as. As lands. Do Magic Kingdom. E ela tem um negócio muito legal. Que é de segurar o iPhone. Ó. Tipo isso. Você prende. Assim pequenininho. Pra prender o fio. Oi. Depois abre mais. É super fundo. É muito prático. E adorei. Onde você comprou? Eu comprei. No site dele mesmo. É pop. Alguma coisa. Deve ser pop-up. Sei lá. Alguma coisa assim. E esse é o restaurante. Tcharam. Oi gente. Agora a gente vai comer. Chegou meu lanche. É um Texas BBQ. E é muito grande. você.